O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Com a glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, um pondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Os irmãos e minhas irmãs, se nós observarmos o Evangelho de hoje, nós vamos perceber que realmente é uma continuidade do de ontem. O Evangelho de ontem, ele terminou no versículo 12. Hoje, deu início ao capítulo 13, desse capítulo 10. E ontem, Jesus tratou a questão do matrimônio, da fidelidade conjugal que deve existir, que um homem e uma mulher, uma vez casado na igreja, não pode se separar de maneira nenhuma. Por isso eu falava da preparação que precisa ter para depois não se dar problema lá no futuro. Porque, às vezes, o casal de namorado pensam que a vida matrimonial se passa apenas em questões de beijos e abraços e outras coisas a mais. Só que eles vão perceber que depois, na vida cotidiana, as coisas não são bem assim. Porque, às vezes, pode acontecer que o casal até viveu frieza entre os dois. Mas se amam. E vão dar a vida um para o outro. Mas, às vezes, essa parte da carne, ela não está tão, assim, forte como acontece na vida de um jovem, de uma jovem ou de uma pessoa mais adulta também que está pensando em casar com outra pessoa. Porque os sentimentos existentes dentro, por causa também dos apetites da carne, os apetites sexuais existirem. E, por isso, não ter a relação sexual, então os desejos aumentam. Por isso que a gente até brinca, não é? Que tem casais de namorado aí que estão subindo pela parede porque não pode pecar. E, às vezes, ali no relacionamento de namoro, precisarão os dois dar um basta porque, se avançar, a coisa vai ficar séria. Mas, já dentro do casamento, não existe essa restrição. E a situação, ela poderá se tornar uma rotina. Então, diante de uma rotina, pode ser até... Não, hoje eu não estou querendo, não. Fica com as coisas casais aí. A mulher se irrita, briga, e a mulher, para ter os afetos com o homem, ela precisa estar muito bem. Se não estiver bem, empaca. É difícil. Então, ficam pensando que a vida perpassa. Aí, não. Aí, a entrega, né? Nesse momento que empaca, aí a mulher, ela tem que ir. E, por amor. Ou o homem também. Pode ser que o homem que empaca também. Estou falando das questões afetivas. Por isso, eu estou dizendo que o casamento não é somente essa questão afetiva. É muitas outras coisas também. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, providenciar as coisas para casa, e uma infinidade de coisas. Mas, isso não é o evangelho de hoje. Estou passando pelo de ontem para entrar no de hoje para vocês entenderem uma coisa. Então, no de ontem, o evangelho começou da seguinte forma. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Agora, veja. Isso aqui que é importante. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Então, lembremos que lá no capítulo 3, a coisa começou a ficar pesada para o lado de Jesus. A perseguição por parte das autoridades religiosas daquele tempo ficou muito forte. Por quê? Jesus ficava fazendo curas e milagres no dia de sábado. Jesus começou a fazer coisas diante da tradição que eles tinham criado, que eles não estavam aceitando. Por exemplo, ficavam se perguntando por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E Jesus dizia que o importante não era o que estava no exterior, mas no interior. e assim por diante. Então, eles disseram esse cara precisa ser morto. Precisamos eliminá-lo. E aí, nesse capítulo 3, há uma decisão ali. Vamos matar Jesus. Então, eles estão agora procurando alguma coisa para prender e matar Jesus, mas eles não estão encontrando, porque todas as situações que eles trazem, Jesus sempre vai lá e derruba. Com a verdade, eles ficam sem resposta. Aí, veja, aí ontem Jesus derrubou uma outra questão deles, que era a questão do casamento. Um homem pode separar? Jesus disse não. E Jesus foi incisivo, foi firme. Aí, quando ele termina essa situação, aí agora veja, a continuidade é essa. Aí, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Aí, os discípulos repreendiam, ou seja, se afastam, né? Já tem muita gente aqui em volta querendo ficar do lado de Jesus, perguntando, fazendo pergunta para eles. agora vejam essas crianças. Sai daqui, crianças. Aí, Jesus olha e diz, não, deixa elas virem também, não proíbam. Agora, ele vai dar um ensinamento. Olha, não deixem, deixai vir as minhas crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus, o céu, que nós estamos nesse mundo fazendo de tudo para conquistá-lo, é dos que são como elas. Aí, ele continua. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. aí, São Beda, ele explica o seguinte, ele diz assim, os fariseus, que já são adultos, já tem os seus conceitos, concebidos, as suas ideias, já tem sua forma de pensar. Então, diante da novidade de Jesus, o Messias que estava sendo esperado, eles estavam tão entranhados nas suas ideias, que eles não permitiam que nada entrasse mais. Então, os ensinamentos que Jesus trazia, eles não conseguiam enxergar e permitir porque parece que as coisas não estavam batendo. O Messias virá de Belém. Esse daqui nasceu na cabeça deles, nasceu em Nazaré. Que história é essa? Ele fica fazendo coisas que vão contra a lei, só que eles interpretavam diferente a questão do sábado, fazendo cura no dia de sábado, no dia de sábado é só para o Senhor. Aí Jesus vem e explica, ele também é o Senhor do sábado. Então, não entrava cabeça feita. Aí Jesus está dizendo assim, se vocês não forem como as crianças, ou seja, vocês querem ver a inocência de uma criança que tudo que você fala para ela ela aceita? Os pais vão ensinando? Se o pai chegar e falar para uma criança assim, que esse livro, o Missal, um livro, né? O pai falar para a criança assim, isso aqui é uma batata frita? Aí a criança diz, batata frita. porque a inteligência dela está pura, não está contaminada com nada, ela está só recebendo. É por isso que a criança, ela é fácil, né? Para aprender línguas, várias línguas, porque entra tudo facilmente. Então, o que é que Jesus está dizendo? Se nós adultos não nos colocarmos como uma criança diante do evangelho, diante daquilo que é ensinado no evangelho, nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus, não. Por quê? Porque o adulto questiona tudo. Eu vou dar um exemplo. Jesus está dizendo, não adulterarás. O que é que está ali por trás? Um homem, uma mulher, casados, não pode arrumar uma outra pessoa. Pronto. Para a criança, isso aí acabou. Ela não vai ficar inventando coisas na cabeça dela. Já o adulto, já começa, né? E se não der certo? E não sei o quê? Para justificar. Porque agora eu estou apaixonado, estou gostando dessa ou daquela pessoa. Pronto, não entra. Não vai se salvar. Porque a palavra de Deus que é proclamada, que é anunciada, que é ensinada, ela não consegue penetrar numa cabeça de adulto se ele não se portar com uma criança que ouve livremente. Vocês entenderam o que é que ele está dizendo a respeito do reino de Deus? ele pega a criança ali para dar um ensinamento para os fariseus e para aquele povo que estava ali, principalmente para os fariseus e doutores da lei. Olha, está vendo essas crianças aqui? Hum, rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não receberem o evangelho como uma criança recebe, vocês não vão entrar no reino de Deus, não. vocês têm que se portar como uma criança, não é ser um adulto com jeitinho de criança, não é? Não tem cabimento. O que ele está dizendo é seja um adulto, mas o que eu falar creia, receba, sem questionamento, faça o que eu estou dizendo, porque é para o seu bem, é para você se salvar. Aí, como é que o mundo está fazendo? Como é que o diabo, porque o diabo ele é esperto, né? O que é que ele está fazendo? Para que no futuro os adultos sejam descrentes, não creiam em Deus no futuro. Estou falando a partir de agora. o que é que o demônio está fazendo? Ele está falando para as autoridades, está formando, está fazendo com que as autoridades não se convertam. Para que as autoridades responsáveis civilmente por nós, eles possam colocar as leis e os ensinamentos que contrariam o ensinamento da igreja e o ensinamento de nosso senhor. Então, o que é que eles fazem? A partir de então, já sabemos como fazer. Não vamos pegar os católicos adultos, não, porque eles já estão de cabeça feita. Vamos começar pelas crianças. crianças. Você lembra daquele vídeo que há uns tempos atrás passou de uns homossexuais lá, eles cantando e dizendo, não é? Olha, pai, não fiquem tranquilos que nós vamos fazer a cabeça dos seus filhos, viu? É mais fácil através deles. eles não estavam dizendo assim, nós vamos mudar a cabeça de vocês. Não, fica tranquilo, nós vamos pegar as crianças, porque o que acontece? Vocês um dia vão morrer, vocês vão embora, nós vamos formar uma nova sociedade, uma nova sociedade de pagão. A partir de quem? Das crianças. esse ensino integral que agora as crianças vão para a escola e passam o dia todo na escola e só voltam de noite. O que está por trás é isso. A criança vai para a escola, lá na escola ensinam o que quer, a criança é fácil de captar porque ela acredita. Ela não vai ficar criança, ela vai ficar questionando professor, que não chama professor mais, chama titio e titia, tia, eu não entendi isso que a senhora falou, não. A criança fica, a criança simplesmente ela ouve e faz, dá três pulinhos para lá, elas dão. Como recentemente uma criancinha, uma criança, mas aqui já é mais formada, ela chegou em casa e falou o seguinte para os pais, papai, os professores nossos lá, eles ensinaram para a gente assim que a gente deve beijar na boca um do outro, menino com menina, menino com menino, menina com menina, e se a gente desse um beijo desse um beijo na boca, ele ia dar uma nota a mais para nós. Está vendo aí? Ideologia de gênero? Não precisa, ninguém está preocupado com os adultos, nós, pelo menos eu penso, que nós, adultos católicos, nós já estamos de cabeça feita, nós somos o coração duro, como Jesus falou para os fariseus, ontem, nós temos um coração duro, assim, já está aquela coisa enrijecida que não entra mais, assim, porque nós estamos tão doutrinados, graças a Deus, nós aprendemos, aprendemos com os nossos pais, aprendemos nas catequeses, aprendemos ali no passado, onde o cristianismo não era tão questionado como hoje, aí nós estamos com um coração duro para esse mundo paganizado que quer tornar esse mundo mais paganizado ainda, aí então ele diz, olha, os adultos, por exemplo, o padre Augusto, que é tranquilo, ele já tem 56 anos, daqui a um tempo ele morre, nós queremos é o sobrinho dele, a sobrinha dele, aí ó, doutrinação, 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 Deus não existe, Deus não existe, esse negócio de Deus, não, igreja, não, não acredito em padre, não, e não sei o que, as crianças vão, digam comigo, Deus não existe, as criançadas todas, Deus não existe, porque criança, ela vai no processo de aprendizado, começa pela repetição, depois vem o entendimento, então, repete, por isso, quando você vê os pais, né, que ficam vendo as criancinhas deles, os filhos, com o texto na mão, aí está ali, diz assim, nossa, meu filho, ele reza o texto, até com o texto, não, ele está imitando os pais, ele nem sabe o que é texto, aí quando os pais começam lá, reza o Pai Nosso, é Pai Nosso que estás no céu, primeiro, a fase é essa, o Pai Nosso que estás no céu, santificado, ele não sabe o que é Pai Nosso, ele não sabe o que é santificado, ele não sabe o que é o nome, ele não sabe, ele não sabe o que é perdão, mas ele está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, aí agora, depois, eles começam a idade do porquê, porquê, porquê Pai, o que é Nosso, aí os pais ficam doidos nessa hora, porque às vezes tem coisa que a gente não consegue responder, tem pais por aí, que eu conheço, que eles estão estudando para dar a resposta para os filhos, porque os filhos não estão entendendo, eles têm que dar uma resposta, não é simplesmente dizer, ah, não sei, esquece isso, não tem que ensinar, estão entendendo porquê que Jesus está dizendo que o reino de Deus tem que ser assim como uma criança e nós devemos ser como uma criança para entender as coisas, porque é fácil de entrar, estão vendo como os pais precisam estar atentos no cuidado dos filhos, estão vendo como os pais hoje, quando os filhos vão para a escola e voltam, eles têm que ali sentar usar aquela pedagogia assim, bem de sabedoria de pai e de mãe, e aí, filhinho, como é que foi hoje na escola? Não, não foi bom, vocês brincaram assim, brincamos bastante, brincaram de quê? Ah, nós brincamos, papai, assim, de um abraçar o outro, e como é que foi? Ah, papai, lá nós, a brincadeira que fizemos hoje foi o quê? Assim, de ficar um pegando a coisa do outro, assim, escondido, assim, dizer que é meu, ah, foi, os ladrõezinhos, né? Se não dá roubar, não teve agora essa questão aí de um professor que estava falando que o roubo é uma profissão, é um trabalho, falando na sala de aula, e aí, um rapazinho, vou repetir que eu já falei esses dias, pegou o celular e começou a gravar, e aí ele começou a perguntar para o professor, mas professor, quer dizer que um homem trabalha, dá a vida, compra um carro, com maior dificuldade, aí vem um outro e rouba, e você diz que é um trabalho, é um trabalho roubar, pegar o carro do cara, mas isso não é injusto, injusto por quê? é um trabalho. Imagina isso, se isso já está sendo falado para os adultos, imagine com as crianças. tem pais aí que estão contentes, nossa, que bom, meus filhos estão indo estudar, estão ficando o dia todo lá, estão me deixando um pouco, estão desopilando mais a cabeça, estão fazendo mais outras coisas, ficam lá na escola e tal, não estou falando mal da escola não, eu estou falando do ensino, que tem na escola, e isso os adultos precisam pensar, como eu falei, cabeça de formiga não pensa, quem pensa é quem? Ser humano, o ser humano nós, animal racional que tem inteligência, vai recebendo tudo, aí vai igual papagaio, papagaio não, sei lá, vai repetindo igual papagaio, vai recebendo e não vai questionando, e aí esses ensinamentos vão entrando, sociedade paganizada, sem Deus, sem moral, sem virtude, o vício é mais importante, esse negócio de ficar reprimindo, as coisas que estão dentro de você, para quê? Não se reprima, não tinha uma música que cantava assim, não se reprima, não se reprima, não se reprima, não se reprima, aí a igreja diz, se reprima para isso aqui, se reprima para, isso aqui não é bom, isso aqui não vai ajudar na sua salvação, isso aqui vai acabar com a sua vida, não se reprima, faça o que você quiser, imagina meus irmãos, uma sociedade, onde todo mundo faz o que eles querem, deu vontade de matar, o cara vai lá e mata, deu vontade de roubar, o cara vai lá e rouba, deu vontade de saber lá de que, ele vai lá e faz, agora eu vou terminar para não cansar vocês, aí vejam, forma-se uma sociedade libertina, então a primeira fase é fazer com que as crianças, elas não se reprimam, elas façam o que quiser, porque agora é assim, nem todo mundo pode fazer o que quer, então a primeira fase é, façam o que quiserem, façam, aí você vê que hoje não tem mais autoridade, professor não tem mais autoridade de uma sala de aula, a polícia não tem autoridade mais, eu fico impressionado, antigamente quando era criança, o polícia, a gente já ficava assim, hoje os caras colocam a mão na cara do policial, não tem autoridade mais não, até as autoridades governamentais também, ofende assim, ofende esse, ofende aquele, está tudo aí, não existe mais autoridade, eu aprendi lá em casa, autoridade tem que respeitar, eu respeitei, eu aprendi a respeitar o vizinho, a vizinha, todo mundo, o homem de rua que está ali, é respeitar, porque ele é mais velho do que eu, por isso que a gente fala senhor e senhora, não é por causa de velhice não, senhor e senhora, é pronome de tratamento, é para tratar bem o outro, agora não me chama de senhora não, é porque estou me sentindo velha, você é velha minha filha, você está se enganando, você é velha sim, assuma a sua idade, e o tempo que você está, seja feliz, fica se enganando, aí vai o processo, acho que eu me perdi aqui, mas vou tentar entrar de novo, aí vai no processo, aí a libertinagem, aí o que é que vão fazer depois? Não, esse mundo está muito liberto, aí vão colocar autoridades para dizer assim, para cada um, agora vocês vão fazer o que mandam, o que nós mandamos, se não fizer o que nós estamos dizendo, você vai ser isso, vai ser preso, vai ser condenado, é assim, está tudo caminhando para isso, você vê, está todo mundo adibertinado, todo mundo querendo fazer o que quiser, você acha que uma sociedade vai para frente na anarquia? não vai não, aí vão colocar uns três ou quatro lá em cima, que pensam, e vão começar, e as pessoas ainda vão obedecer, porque não pensam, achando que está fazendo o certo, leiam aquele livro, eu acho que o título é A Revolução dos Animais, alguma coisa assim, não tenho? Isso, A Revolução dos Bichos, assista ali, que vocês vão entender muito bem, mas nós brasileiros somos preguiçóis, não gostamos de ler, daí por não gostar de ler, fomos formados a não querer ler, a não ler, justamente para depois fazer o que quiserem com a gente, essa preguiça de ler, ok, já falei demais, vamos então receber o Evangelho como uma criança, se é para não matar, nós não vamos matar, se é para ir na missa no domingo, então nós vamos na missa no domingo, sem muito questionamento, se é para viver a fidelidade, vamos viver a fidelidade, é assim que a criança recebe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa mãe Maria Santíssima. nós vamos lá. Última. Tchau, tchau 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 Tchau